Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar Quando o piso caminou pra ti? Quando você sai do mês contra as ondas do mar Seu amor a ti quer revelar Só tocar o canal, tomar o dedo da mão E na reina, com fé em Jesus E Jesus, então, se lhe dar o dedo na cidade Descobre o dedo, o dedo será Fazer te acusar, tempestades do mar Da montanha, o mestre te ver E pra te acusar, ele vem socorrer Sua mão, a gente pode suster Só tocar o canal, tomar o dedo da mão E na parede, com fé em Jesus E Jesus, então, se lhe dar o dedo na cidade Descobre o dedo, o dedo será Pode suster, o dedo será Para a vida sem par No deserto, o dedo da mão E no peso, o dedo será Pois não curva, então, para a vida vai Só tocar o dedo da mão E na reina, com fé em Jesus E Jesus, então, se lhe dar o dedo na cidade Pois não curva, então, se lhe dar o dedo na cidade Alemanha, Senhor, caro, caralho Tem noção de um amor Que navega com fé em Jesus E Jesus, Deus, Deus, Deus E Deus, 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 Deus Pois com Ele, Deus, Deus Tô na igreja, Senhor, caro, caralho Tem noção de um amor Que navega com fé em Jesus E então, Deus, Deus, Deus E Deus, 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 Deus E Deus, 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 Deus Senhor, aleluia